E aí, bandos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no MotorTal, é isso aí, vamos fazer alguns trabalhos aqui, né? Trabalho aí com a nossa van e vim mostrar pra vocês a garagem dos sonhos. É isso aí, minha garagem tá pronta, né? Tamo com todos os veículos aqui. Como vocês podem ver, tá aqui o nosso ônibus, os nossos dois caminhões também, né? E aqui dentro é que fica a cereja do bolo, né, gurizada? Olha só isso aqui, olha aí, ó! Nossa Spyder, nossa Lambo, Mercedes, eu chamo essa aqui de vista porque eu não sei o nome, né? Perua, carrinho militar, nossa picape van, picape van é bom, né? Nossa picape da fazenda, da cidade, né? Nossa Hummer ou Minotauro, né? Que é forte pra caramba. Limousine, nossa vãzinha que nós vamos usar ela pra trabalhar, nossa Kombi, nossos caminhões e os nossos reboques, né? E é isso aí, galera! Consegui, né? Fiz a nossa garagem aí, coloquei todos os nossos carros aí dentro dela, né? Botei uma iluminaçãozinha aqui fora também, espero que funcione, essa iluminação eu não testei ainda. Então assim, tá muito irado, né? Mas não adianta só ficar gastando, né? Então, vamos pegar nossa vã aqui, ó, e vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? Vou dar uma restaurada na carroceria dela porque ela tá meio abalada, né? Tá abatida. Vou sair devagarinho aqui pra não empurrar os outros. Aí, 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 bati alguém aí. Não sei quem foi, mas bati, fazer o que, né? Isso acontece. Vamos ali na cidade, que é onde a gente vai restaurar a nossa carroceria, né? E depois pegar algumas encomendas que fica ali perto. No aeroporto mesmo, acho que dá pra pegar umas encomendas bacanas com ela, né? Se tiver o reboque no aeroporto, eu boto o reboque nela, beleza? E é isso aí, galera! Se estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal aí, preciso muito apoio de vocês, ajuda de vocês, conto muito com isso, beleza? Pra continuar trazendo mais e mais vídeos de vários jogos. Deixa aquele likezão, ajuda muito aquele like, beleza? Ó, dedãozão lá no like. E aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Nas segundas-feiras, aí, o nosso MotorTal, né? Quarta-feira, BNG Drive, um jogo muito da hora, né? E um jogo mais da hora ainda, mais Summer Cara. Então, assim, manos, tem só jogo irado aqui no canal. Vou trazer muito mais jogos de carros, né? Vou trazer simuladores também, tá? Não vou trazer só jogos assim, né? Vou trazer simuladores de corrida profissional também! Nossa senhora! Eita, nóis! Acabei, né? Tá bom. Já ia consertar mesmo, vamos consertar tudo que der, né? Fazer o quê? E é isso aí. Então, não se esqueça, se inscreva no canal e deixa aquele likezão. Bora lá, então! Aí, galera, estamos chegando aqui no aeroporto, né? Vamos ver o que a gente consegue de encomendas aqui, que era o lugar mais perto, né? Eu não estava afim de viajar quilômetros e quilômetros para fazer as encomendas, né? Mas vamos ver o que a gente consegue. Aí, chegamos. Verdeou. Desligou. Puxou o freio de mão. E vamos olhar. Vamos ver. Armazém. Ó, nós só podemos botar em cima ali no nosso reboque. Temos na residência. O armazém é lá, a residência é lá embaixo. Nós temos nesse armazém aqui também. Residência e residência. Tá, então aqui, ó. E aqui, a gente pode fazer o que é mais ou menos um caminho, né? Não é B. Eita, nós agora... Ah, tem residência lá embaixo também. Tá. Ah, e tem lá também, ó. Ah, mas esse não cabe. Ok. Então, vamos pegar esse aqui. Dá pra pegar... Olha! Dá pra pegar um monte, na real. Peguei três cargas dessa, hein? Por essa, eu não tava esperando que coubesse tantos assim. Bom, já que coube tantos... E aqui só tem dois pra pegar. Três, na real, né? Mano, eu acho que eu nem vou pegar, então. Eu vou só... Com o que tá ali, janela. Já vai dar um... Um bom lucro aí pra nós. É, só tem que prender a carga em cima, porque... Se não, vocês já viram o que acontece, né? Carga sai voando. Cara, aqui em cima... Não... Ah, aqui em cima é bom, né? Aqui dentro eu não preciso prender a carga, porque... Pelo que eu tô vendo... Ela já fica presa, ó. Ou não. Caramba, agora eu não sei. Hum, a cinta não é necessária neste veículo. Ó, é verdade. Então, aqui não precisamos. Beleza. Então, vamos fechar a porta, né? Deixa eu desativar a cinta aqui. Três, isso aí. Fecha a porta. Fecha a porta. Ali em cima provavelmente é necessário. Pronto. Passamos a cinta. Bora fazer a nossa entrega. Tomara que seja uma entrega de boa. Sem acidentes. Eu não sei o quanto essa van pode virar. Sem capotar com essa carga em cima. Porque a gente tá carregadinho, ó. A gente não tá leve. A gente tá pesado, mano. Tamo com três... É. Três pallets aqui bem cheio. Né. Esse pallet na verdade... Ai, caramba! Ai, olha lá o que eu fiz com o cara. Eita. Tá bom. Faz parte. Já danifiquei a carroceria de novo. Fazer o quê, né? Enfim. Esse pallet deveria estar mais pra trás, no meio, né? Pra dar um equilíbrio melhor pra nossa van. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Que a gente tem muitas entregas aí pra... Quer dizer, a gente tem uma entrega pra fazer num local só. Então, vamos lá. E caramba, com esse troço em cima não dá pra enxergar nada, velho. Nada. Não se enxerga josca nenhuma. Eu vou me obrigar a ir na câmera de dentro. Porque eu realmente não enxergo. Ah, vou passar reto aqui, né? Ela vai aguentar. Ela vai aguentar. Ela vai aguentar. Ela aguentou. É isso aí. Aí, galera. Chegamos, então, na nossa entrega, né? Vamos liberar aqui... Ah, lá tem uma carretinha, ó. Vou botar uma carretinha também na nossa van aqui depois. Mas antes, vamos fazer a entrega. Beleza. Entregamos 3 de 451. Cara, deu uma grana muito boa. Foi uma grana pesada essa daí, hein? Não foi grana ruim, não. Vamos engatar. Aí. Beleza. Agora, nós precisamos descer pra poder tirar esse pezinho aqui, ó. Alterar pé do reboque. Pronto. Tá meio bugadinho ali, mas é só até arrancar. Ou não. Não é só até arrancar, não. Pera aí que tem coisa errada. Tem coisa errada. Este é o bug do reboque. Vamos desligar. Puxa o freio de mão aí. Alguma coisa não tá certa. Desengata. Pronto. Interação. Desengatar. Ó. Alterar o pé. Beleza. Agora eu queria engatar o reboque de novo. É. Eu acho que esse reboque parou o bug. Ok. Se parou, parou. Então vamos ver agora o quanto de carga a gente consegue levar. Opa. Quanto de carga a gente vai conseguir levar tendo o reboque junto, né? Ô, a carretinha. Vamos botar aqui. Cara, só ali já deu um lucro muito bom. Muito bom mesmo. Vamos puxar o nosso freio aí. Ó. Nós temos um monte de entregas, hein? Um monte. Só que eu não tô enxergando a minha carga. Aí. Agora sim. Tá. Fica lá embaixo. Residência, residência, residência. Ó. Aqui tem duas residências. Aqui embaixo. Então isso é bom. A gente pode fazer entrega de maçã e dessa caixa pequena aqui. Aqui também. É lá embaixo, ó. O armazém. Que tamanho de carga é essa? É muito grande. É carga excessiva. Então não dá. Residência. Tudo residência, ó. Esse é lá em cima. Não dá pra entregar porque a gente precisa fazer as residências aqui, ó. Ó. Essa daqui. Essa é uma caixa grande. Fica na ida. Muito bom. Dá pra fazer duas dessa caixa grande. Essa não é na ida, infelizmente. Essa também não. Ah, essa é, ó. Essa nós temos três grandes, ó. E que vale bastante. Vamos pegar pro pagamento aqui, ó. Do maior pro menor. Ó. Nós temos mil e pouco, mas não dá porque não cabe. Nós temos na área de repouso. Tá. A área de repouso é um bom lugar. Só que só leva um. Não fica na ida. Mas nós temos duas pra fazer essa entrega. Aqui nós temos no armazém. Lá embaixo. Mas não cabe. Também temos lá embaixo. Ó. Então. Tá valendo mais a pena fazer várias entregas. Nessa área aqui. Vamos botar a carga lá. Botamos. E precisamos de mais carga pra aquela área lá. Aqui nós também poderíamos colocar, ó. Mas a... Não tá deixando. Ah, é muito grande. Ok. Aqui é residência. Ó. É passada. Então nós podemos fazer a entrega na área de repouso. Tá. E nós ainda temos espaço pra colocar mais... Caixa. Pra fazer a entrega. Não. Aqui não dá. Ah. Na verdade aqui dá. Porque a gente vai passar pela residência. Nós vamos passar pela área de repouso. E depois nós vamos lá pra cima. Então. Também podemos entregar, ó. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui fica na direção oposta. Então já não dá. Esse aqui fica ali embaixo. Ok. Dá. Ô caramba. Esse aqui fica ali embaixo. Então nós podemos entregar também. Vamos botar a carga aí. Também fica ali embaixo. Também fica ali embaixo. Todos que vão ficando assim no caminho. Vão abastecendo o máximo de carga que dá. Tá. Porque aí. Cara. Quando fizer a entrega. Vai dar muito ganho. Muito ganho. Ó. Coloca mais. É ali embaixo. Não tem problema. Aqui, ó. É ali embaixo também. Vamos colocar. E agora sim. Agora nós estamos com ela lotada de carga. Beleza. Vamos sair daqui. A gente precisa amarrar toda essa carga. Que tá do lado de fora dela. Nós estamos bem pesado, galera. Bem pesado. Tá. Nós não estamos nada leve desta vez. Passa a corda aí. Tem mais um aqui pra passar a corda. Aqui ele é meio chato pra deixar passar a corda. Nós vamos ter que entrar aqui, ó. Eita, eita, eita. Olha lá. Bugou a nossa carga. Bugou a carreira. Não queria que isso tivesse acontecido, hein. Mas acontece. Pronto. Tirei a carga. Não tem escolha se não tirar o revoque. É. Realmente não queria que isso tivesse acontecido. Bom. Eu vou tentar de novo. Posicionar. A gente. Com a carga ali, né. Só que eu acho que agora não vai dar. Porque tem uma caixa. Bem aonde não deveria. Opa. Fiz errado. É. Paciência, né, galera. Não tem muito o que fazer. Bugou, bugou. Mas vamos tentar consertar o bug. Ó. Vamos ali. Já dá pra engatar. Vamos ver. O revoque. Vou puxar um pouquinho pra frente. Pra ver se estabiliza. Não tá querendo estabilizar o revoque. Mas ok. Eu vou tentar do mesmo jeito. Tirar o pezinho dele. Pra ver se é isso. É. Eu acho que esse revoque aqui em si. Ele tá bugado mesmo. E acho que não vou conseguir levar essa carga então. Acho que essa carga infelizmente. Ela vai ficar. É. Vou desengatar. Não tá dando com esse revoque aqui, galera. Infelizmente não deu certo. Acho que o problema tá aqui. Mas ok. Vamos fazer as entregas que a gente tem. A gente tem muitas entregas pra fazer. Deixa eu desmarcar isso no mapa, né. Que tava marcado. Então, nós temos entregas aqui embaixo. Várias entregas aqui embaixo. Né. Inclusive aqui. Na passada. Temos a entrega aqui. E a entrega lá de cima. Beleza. Nós temos bastante entregas pra fazer. Então agora é rodar. Bora lá. Muito bem, galera. Chegamos na nossa primeira parada. Né. Materiais de construção. Vamos deixar com ele aqui. Pronto. Não era material de construção. Ele pegou a caixa de cerveja que tava ali em cima. Ok. Não tenho nada contra. Mas numa obra, hein. Estão comemorando muito. Mas beleza. Quem sou eu, né. Ok. Mais uma entrega. Agora nós vamos fazer ela aqui, né. Não sei exatamente que tipo de presa essa daqui. Vamos um pouquinho mais perto. Pronto. Já entregamos. E aqui, galera. Aqui tem mais aquelas duas carretas. Eu vou pegar. Vamos ver se vai acontecer aquele mesmo bug. Eu tô achando que não. Tá. Eu acho que aquele bug aconteceu por causa daquela lá em específico. Vamos ver o que vai acontecer com essa daqui. É. Ela também está bugada. E eu não sei identificar o motivo. Opa. Opa. Entra aí. Desengata, filho. Aí. E eu não sei o motivo dela estar com esse bug. Não faz sentido nenhum. E agora? Será que eu tento levar assim ou não, hein? Eu realmente não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se tem mais entregas que dá pra pegar. Que dê pra levar lá pra área do aeroporto. E vou tentar colocar na carreta. Azar. Se sair voando, saiu. Nossa, a carreta tá... Opa. A carreta tá bugadaça ali, tá ligado? Bugadaça. Vamos ver o propagamento. Ó, lá no porto, ó. E dá pra colocar? Não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Bem, não. Ó, aqui daria. Mas não passa onde a gente vai passar. Esse aqui é na residência, ó. Esse aqui é pertinho, ó. Então, aproveitar que a gente tem esse espaço todo. E vamos pegar as cargas da residência. Fazer mais entregas ali, já. Quanto mais a gente... Ó, tem uma carga lá no aeroporto, ó. Já coloquei. E parou o bug. Olha só, hein. Nos demos bem. Nem vou prender aquela carga pra não dar problema. De bugar de novo. Bom, a gente tem muitas entregas pra fazer. Tamo bem carregado. Até na carreta nós temos carga agora. Ué. Vai tá mandando entregar coisa ali agora, de novo? Eita, caiu o FPS bastante. Não entendi. Peraí, vamos voltar ali. Que eu não entendi o que que aconteceu pra ele tá mandando eu voltar, na real. Nossa, passou um foguetinho aí, hein. Vamos ver. O que que esse cara quer? É, entreguei alguma coisa ali. Uma entrega de um dólar. Mas ok. Entrega é entrega, né. Bora lá. Próxima entrega que nós temos. Vamos ver. Nós temos entregas aqui. Ali também. Temos bastantes entregas para fazer. Vamos começar nessa daqui. Que boa aqui na maciota, tá ligado? Cidadezinha tá pedindo bastante coisa. O que que será que tu vai pegar, hein? Não deu pra identificar, mas tudo bem, né. Entrega é tua, não é minha. Tu. Pronto. São entregas de valor baixo? São. Mas essas entregas de valor baixo nos ajudam bastante no abastecimento da van. Pronto. Caixa de bebida. Olha, essa saiu cara, hein. Essa saiu 222. Foi só uma caixinha. Nosso combustível tá indo. Né, vamos precisar abastecer. E é com esse valor que nós vamos abastecer. Porque vocês viram quanto é que deu aquela entrega ali? Deu bastante. Ó, mais uma de 199. Ou seja, valor pro combustível. Nós já temos. Caraca, eu tô saindo derrubando tudo, hein. Que isso? Opa. Minha voz é muito baixa, tá ligado? Onde é que é a próxima entrega? Ué. Tá dizendo que... Ah, ali, ó. Tá. Mas pra antes eu vou abastecer. Já tô indo nessa direção. Vamos dar uma abastecida pra não ficar... Sem combustível, né. Porque ficar sem combustível eu vou ter que usar o combustível reserva que eu comprei. E eu não quero. Então só pra vocês verem, ó. A gente lucrou 299 mais 172, né. E pra abastecer deu 263. Ou seja, enchemos o tanque fazendo as entregas... Eita. Enchemos o tanque fazendo as entregas pequenas. Vamos fazer mais essa daqui. Uma outra entrega... Não é grande. Pronto. Ai, ai, ai. Não bate em mim não, tio. Vambora. Galera, estamos subindo a montanha então pra chegar na nossa próxima entrega. Pegar um pouco de neve. Será que a nossa vãzinha faz drift? Vamos ver. Ó. Drift de vã, hein. Eita. Vamos meter de novo. Vamos ver. Ó lá, ó lá, ó lá. Saiu de lado, saiu de lado. Segura. É um driftzinho lento, eu sei. Mas cara... Nossa vã sai de lado, Nato. Ó, ó. Saiu de lado, ó. Dá pra fazer drift de vã na neve. Ó, vamos dar de novo, ó. Ihu. É. Quem disse que a vãzinha não faz um drift legal, né? Show. Vamos parar aí. Fizemos a entrega. Vamos dar uma olhadinha. Né? Já que a gente tá indo lá pro aeroporto, vocês não querem que a gente entregue nada no aeroporto. O armazém não é local, aqui também não, também não. Nós temos que pegar locais onde a gente vai fazer... Ué? Ah, tá. Onde nós vamos fazer entregas já. Pra não ter que voltar. Ó, a residência daria, ó. Mas não. Não vamos em residência, nada aqui também, nada pra lá. Residência, residência. Tudo. As residências, ó. Armazém. Não, não. Opa! Porto de Juju. Temos uma. Esse é lá no porto. Ah, pera aí. Se esse é lá no porto, não dá. Aqui é o caminho contra... Opa! A residência que fica ali perto, ó. Essa dá. É uma carga? É. É uma... Oh, caramba. É uma carga só? Com certeza. Mas é uma carga... Caraca. Ixi. Trancou tudo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que trocou tudo aqui. Só um pouquinho que deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. As cargas mudaram de lugar. Não, 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 não. O ruim é que elas ficam se alterando. E aí também que tu te perde, né? É. Eu acho... Ah, aqui ó, porto. Ah, não. Mas é lá no porto em si. Tá, então não vai rolar. Deixa como tá. E vambora. Meus pneus não são feitos pra neve, então... Demora um pouquinho aqui, né? Pra... Embalar. Tá cortando de segunda, só que... A segunda dele vai até 40. Ou até 30, né? Mas beleza, vambora. Vou descer no drift de novo. Ai, ai, ai. Quase que o meu drift deu errado. Ó. Ai, parei aonde eu não devia. Tá. Mas já acabou o drift mesmo. Então tá bom. É isso aí, chegamos aqui. Nossa penúltima entrega. Né? Eu acho que é esse daqui, não tenho certeza. Deixa eu ver. Não, é da carreta. É a entrega da carreta. Eita, nós. Lixei tudo. Aê. Pronto. Vamos fazer a última entrega, então. Terminar de arrecadar nossa grana. Nossa, agora tá muito leve. Agora tá andando demais. Nossa. Agora a gente voa, olha aí. É muito forte a nossa... Ai, ai, ai. Não tô enxergando muita coisa pra frente. Ai, dei de frente no olho. Ah, danifiquei, velho. É. Ainda bem que a gente ganhou bastante grana. Que agora eu danifiquei bonito a nossa van. É o que dá, né? Não enxergo com a carga em cima, né? O certo é ficar jogando só pela tela de dentro aqui agora, pelo cockpit. Vai fazer o que? Faz parte, né? Beleza. Danada. Pronto. Terminamos. Todas as entregas foram feitas. Tivemos um alto lucro aí, como vocês podem ver. Estão todos os números ali embaixo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Muito importante. Deixem aquele likezão. Importantíssimo também. Valeu. E até o próximo vídeo.